A base do After Effects são os keyframes. Pra você trabalhar seja com VFX ou com animações, você vai precisar dominar esses carinhas inevitavelmente. Então, pra te ajudar com isso, eu criei o Guia Iniciante dos Keyframes do After Effects. Os keyframes criam animações marcando o valor inicial e um valor final pra qualquer parâmetro. E aí, a partir desses dois valores, ele calcula todos os outros valores presentes dentro desse intervalo, criando assim uma animação. Existem alguns tipos básicos de keyframes, que são baseados em um gráfico de valor por tempo. Os três tipos são Linear, Bezier e Hold. No keyframe Linear, há uma transformação linear desses valores, assim como o gráfico que você tá vendo. Já o keyframe Bezier, segue uma transformação de valores a partir de uma curva matemática. E numa animação com o keyframes Hold, não há transformação dentro desse intervalo. E esses gráficos que você viu pra ilustrar os tipos de keyframes, são totalmente editáveis dentro do After Effects. Basta você usar a ferramenta Graph Editor e selecionar um dos parâmetros no painel à esquerda. E editando esses gráficos, você pode criar diferentes estilos de keyframes. E o primeiro estilo de keyframes, são os keyframes lineares, que no caso, fazem uma linha reta aqui no gráfico. Também tem os keyframes Easy In, que tem uma leve curva no início. E os keyframes Easy Out, que tem uma curva no fim. E por último, temos o estilo Easy Ease, que tem uma curva suave no início e no fim. Particularmente, esse modo de keyframes Easy Ease é acessível a partir da tecla F9 no seu teclado. E todos esses outros estilos são acessíveis a partir do clique com o botão direito, quando você seleciona alguns keyframes na timeline. O After Effects tem uma ferramenta chamada Roll Across Time, que serve para igualar a distância entre os keyframes de um mesmo parâmetro. Dessa forma, equalizando o movimento criado por essa animação. Você pode criar diferentes formatos de gráficos, para criar diferentes resultados de animações. Existem alguns formatos clássicos, como por exemplo, o Fast In, o Fast Out e o Heavy Easy. Entre vários outros, que muitas vezes são criados com expressões, para deixar o movimento mais natural e mais orgânico. Também existem algumas ferramentas que podem te ajudar a controlar esses keyframes. Como por exemplo, o script Easy Ease, que adiciona vários desses shapes de gráficos diretamente aos seus keyframes, sem precisar editar os gráficos. Também existe o script Motion, que tem a mesma finalidade e algumas ferramentas a mais. E é assim que basicamente funcionam os keyframes dentro do After Effects. A ideia desse vídeo é te deixar um pouquinho mais familiarizado com eles. Então, se restou alguma dúvida, use o espaço de comentários aí embaixo. E claro, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de clicar no botão gostei. Também aproveita e se inscreve no canal, para não perder mais conteúdo relacionado a After Effects e edição de vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!